O outro episódio vem hoje, vai querer ir com a Renata e a gente lá no... Que você quer... Não, desculpe, uma sequer nessa parte. Oi! Então, tchau, tchau, pessoal! Viçosa é uma cidade no sudeste de Minas Gerais, com quase 80 mil habitantes. A cidade gira em torno das muitas instituições de ensino superior que existem lá. A maior e mais conhecida é a Universidade Federal de Viçosa, que foi fundada em 1926, 15 anos após a cidade ter recebido o nome Viçosa. O presidente Arthur Bernardes nasceu em Viçosa em 1875. Pra quem não sabe, Viçosa é a cidade onde eu nasci. E lá também foi a cidade onde eu conheci o Rafael. A gente estudava lá na UFV e aí a gente se encontrou em uma festa. E aí a gente olhou um hotel que a gente já tinha ficado, que é o Bristol. Inclusive tem vídeo aqui, se vocês quiserem olhar. Um elevador! Quanto tempo! Aqui também tem que estar de novo. Olha o UFV. Na biblioteca. Essa é a biblioteca. Só que você entra lá. Assim, ó... Agora puxa pra cima... Não, tem que puxar pra cima. Coloque... aí você entra e coloca o cartão aqui ó onde está a luzinha azul olha aqui ele aciona a energia do quarto do mesmo jeito esse aqui ó aí a gente pode passar de ali para lá também ó o papai o 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 a gente teve o nosso baile de formato aqui, o papai teve e a mamãe teve, você vai ter né? o 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